Oi gente, Marcos Torres aqui. Bom, às vezes a gente estudando para alguma prova de vestibular ou de concurso, nem sempre a gente vai lembrar qual é a matéria que se aplica para você ter como fórmula para você resolver a questão. Então assim, veja, eu tenho essa questão aqui e às vezes vem o bug, né? Poxa, você, entendeu? Nem sempre você vai lembrar do que realmente se trata a questão, se é regra de 3, se é fração, equação, enfim. Mas ocorre que no dia da prova você precisa encontrar mecanismos para você encontrar o resultado da questão, mesmo quando você não lembra qual é a fórmula, qual é a matéria que se aplica para você encontrar o resultado. Então nessa questão aqui, por exemplo, eu não me lembro, de fato eu não me lembro qual é a matéria de matemática que se aplica para eu encontrar esse resultado aqui, né? Mas ocorre que eu estudando em casa, eu busco estudar me imaginando já no dia da prova. Então em casa, às vezes eu tiro para estudar sem fazer consulta em livros, sem assistir videoaulas, sem abrir dicionário, enfim. Então muitas das vezes eu pego uma prova que eu imprimo, né? E abro o caderno e vou tentando resolver aqui apenas com o que eu já tenho decorado na minha cabeça. Então no caso dessa questão aqui, de fato eu não lembro qual é a fórmula matemática que se aplica, qual é a matéria da matemática que se aplica para resolver essa questão. Então neste caso, me imaginando já no dia da prova, uma vez que eu não lembro qual é a fórmula, qual é a matéria de matemática que eu devo aplicar para resolver esta questão, entendeu? Então eu tenho que criar as minhas alternativas, eu tenho que criar as minhas próprias técnicas, entendeu? Tenho que tentar conversar comigo mesmo para que eu consiga de alguma fórmula, né? Montando um quebra-cabeça, às vezes meio louco na minha cabeça, mas para que de alguma forma eu consiga encontrar o resultado desta questão. Tanto que deu certo no caso da minha loucura. Lembrando, não significa que a minha loucura será uma viagem que para vocês darão certo alunos e candidatos de concursos vestibulares. Mas no meu caso aqui, para essa questão em específico, a minha loucura, uma vez que eu não lembro qual é a matéria de matemática que eu deveria aplicar para resolver essa questão, então eu criei aqui na minha cabeça uma resolução louca e para essa questão em específico da minha loucura, da minha cabeça, deu certo. E eu vou explicar para vocês aqui. Tentar explicar, né? Porque é uma loucura da minha cabeça, não sei se eu vou ser bom na explicativa e não sei também como vai ficar e se vocês vão conseguir entender. Mas é apenas um vídeo para deixar registrado aqui primeiro, para mim mesmo, que de fato às vezes algumas loucuras funcionam, entendeu? E que talvez aí isso instigue vocês aí a tentar buscar aí, criar as suas fórmulas próprias aí para no dia da prova vocês conseguirem resolver aí alguma questão, uma vez que quando vocês esquecerem a fórmula é uma alternativa para vocês não apenas chutarem por chutar, a alternativa aí tendo a possibilidade de nem sequer ter tentado, né? Porque às vezes a gente tenta pelas nossas próprias loucuras e ocorre que tende a dar certo. Então veja bem como que a minha loucura aqui acabou que deu certo. Veja, a questão é o seguinte, é uma questão de matemática. Olha lá, é a questão 14. Bom, como eu já disse para vocês, eu não lembrava qual é a matéria da matemática que se usa para resolver essa questão. Então, né, me imaginando já no dia da prova, e uma vez que eu esqueci qual é a matéria de matemática que eu devo aplicar para resolver essa questão, primeira coisa, eu deixei ela por último e fui resolver as outras. Resolvi as outras, eu ainda tenho tempo para tentar resolver essa questão, agora eu voltei nela. Voltei nela porque só tem ela agora para eu tentar resolver, ainda não lembrei a fórmula da matemática, qual é a matéria de matemática que eu deveria aplicar para resolver essa questão, então eu fui para as loucuras da minha cabeça. A primeira coisa que eu fiz aqui, deixar ela por último, voltei nela. A outra coisa que eu fiz aqui, eu percebi pela loucura da minha cabeça que esta informação aqui, a diferença entre suas idades é igual a 10 anos, no caso da minha imaginação louca, essa frase aqui, a diferença entre suas idades é igual a 10 anos, estava me atrapalhando. Então, para mim, essa informação aqui do enunciado, diferença entre suas idades é igual a 10 anos, eu eliminei. Eu eliminei, porque para mim, pela minha loucura, não fazia sentido eu estar focado nisso. Então, eu tirei, aí na minha cabeça o texto, eu o mantive da seguinte forma, o enunciado da questão. Hoje, a soma das idades de João e Pedro é igual a 50 anos. Eu imaginei que aqui tinha um ponto final, e aí eu já vim para cá. Então, daqui a 5 anos, a idade de cada um em anos será respectivamente, certo? Então, foi isso que eu fiz. Eu eliminei essa parte, porque para mim estava mais me atrapalhando do que ajudando, e eu considerei apenas a primeira informação e a terceira aqui. Então, na minha cabeça, eu pensei o seguinte, bom, o enunciado, ele quer saber quantos anos João e Pedro vai ter daqui a 55 anos, já que hoje eles estão, somando as suas duas idades, eles têm 50 anos. Então, 50 anos mais 5 anos, que são 5 anos no futuro, eu terei como resultado 55 anos, que é o que o enunciado quer saber a idade deles daqui a 55 anos. Né? 55 anos, entenda. Como eu disse, pela loucura da minha cabeça. É somado os 50 anos de hoje, da atualidade, mais os 5 anos do futuro. Então, na minha cabeça, a minha loucura me disse o seguinte, o enunciado é como se ele estivesse querendo saber daqui a 55 anos, somado os 50 anos atual, mais os 5 anos do futuro, qual é a idade de João e Pedro. Então, o que é que eu fiz? Pela loucura da minha cabeça, tá? De novo, eu deixei por último, porque é a loucura da minha cabeça, entendeu? Toma um pouquinho de tempo. Mas como eu já tinha resolvido as outras, eu foquei nessa aqui. Agora eu só tenho ela para resolver, então o que eu fiz? Eu vim aqui nas alternativas, e primeiro eu somei. Todas essas alternativas, eu somei 31 mais 21, 32 mais 22, 33 mais 23, 34 mais 24, 35 mais 25. E aí na soma das alternativas, eu achei o resultado de todas elas, certo? Tá aqui, no caderno aqui. Tem um corno, um desgraçado, que eu colocou uma música do fundo aí. Tomara que não dê direito autoral, mas eu vou continuar o vídeo aqui. Então eu somei aqui, aí eu achei o resultado, tá vendo? Das alternativas, eu achei. Beleza? Só que esse resultado aqui, é o resultado das alternativas, para daqui a 5 anos, resultados daqui a 5 anos. Só que, na loucura da minha cabeça, eu interpretei que o enunciado quer saber a idade deles, somado os 50 anos atuais, mais 5 anos do futuro, que dá um total de 55. Então, o que eu fiz aqui? Eu precisava agora, considerar que aqui, é daqui a 5 anos. Mas nas somas aqui, eu não encontrei nenhum resultado 55. Entendeu? O que é? O que pela loucura da minha cabeça, deu aqui como soma, 50 mais 5, 55 anos. Então, o que é que eu fiz, pela loucura da minha cabeça, eu dessas somas aqui, eu tirei 5. 5 anos. Então, eu fiz aqui, 52 menos 5, 47, 54 menos 5, 49, até o 60 aqui. E, por fim, quando eu cheguei no 60 aqui, eu obtive como resposta exatamente 55 anos, que é, pela loucura da minha cabeça, a soma dos 50 anos atuais, mais os 5 anos futuros. assim sendo, na loucura da minha cabeça, eu interpretei pela loucura da minha cabeça, que eles querem, ele quer saber, entendeu? A idade de João e Pedro, conforme enunciado, daqui a passados 50 anos atuais, mais 5, 55 anos, entendeu? E aí, eu peguei, eu vi que esse resultado de 55 anos, se deu da alternativa, aonde estavam como respostas, 35 anos, mais 25 anos, que deu 60, e eu retirei 5 anos. Entendeu? Então, assim, galera, ficou confuso a explicação? Ok, eu até concordo que ficou. De novo, esse vídeo aqui, eu faço mais para guardar para mim mesmo, para eu explicar para mim mesmo, em outros concursos vestibulares que eu venho aplicando, mas como vai estar disponível no YouTube, e quem quiser assistir também, ainda que não entenda a minha explicação, isso pouco importa, de você ter entendido ou não a minha explicação. mas é um vídeo que eu deixo aqui no YouTube, registrado para instigar a todos vocês, alunos e candidatos de vestibulares, de concursos, que, assim como eu, viajei na maionese aqui pela loucura da minha cabeça, e na loucura da minha cabeça, ainda que não faça sentido para outros candidatos, nem para professores, mas que para mim, me ajudou a encontrar o resultado da alternativa, porque eu conferi no gabarito e deu certo, a resposta, é como se eu deixe para vocês também esse convite a vocês fazerem a mesma coisa, no dia da prova, quando vocês forem fazer o vestibular, o Enem, o concurso, se alguma das questões lá, vocês não lembram, a matéria, a matéria da questão que você precisa usar para resolver a questão, se você não lembrou da fórmula, da matéria, você deixa ela por último, resolve as que você tem confiança, resolveu, sobrou um tempinho, aí você volta nelas, ainda assim, não lembrou a matéria e nem a fórmula que deve se aplicar para resolver a questão, meu, tenta viajar na sua maionese aí, na sua cabecinha aí, porque às vezes pela sua loucurinha, de repente dá certo, como deu certo aqui a minha, essa não é a primeira vez que às vezes eu viajo algumas loucuras e eu acabo encontrando o resultado das alternativas, porque é muito melhor você arriscar tentando criar uma fórmula louca na sua cabeça do que você apenas chutar por chutar porque você esqueceu a fórmula da questão, entendeu? Então assim, nesse mundo assim de concursos públicos, vestibulares, a gente tem que eliminar sempre as arestas que nos colocam para pontos positivos de modo que o nosso adversário venha passar na nossa frente, pontuar muito mais do que a gente. Nem sempre nós, candidatos de concursos, vestibulares, queremos viajar nessa loucura, porque vocês veem, olha, isso aqui, o caderno, é todo o rascunhamento que eu fiz apenas dessa questão aqui que eu não lembro, não lembrei a fórmula matemática que se aplica para resolver. Então veja, na minha loucura, deu duas páginas de caderno e mais um pedacinho aqui, da questão 14. Eu até havia escrito ali, não consegui fazer, dia 16 de julho de 2023. Como assim eu não consegui fazer? Eu não consegui fazer me referindo à fórmula matemática que eu deveria usar, a matéria da matemática que eu deveria usar para resolver isso aqui. se você lembra da matéria da matemática para você resolver, ok, em questão de minutos ou segundos você já acha a resposta. Mas como eu disse, no meu caso, não lembro, não lembrei, considerando se eu já estou no dia da prova, eu deixo ela por último, resolvo as outras que eu lembro, terminei de resolver, opa, eu ainda tenho tempo, eu tenho uma hora, eu tenho meia hora para conseguir resolver a questão. Agora, meu amigo, é eu e eu, eu e a minha loucura da cabeça. Deixa eu tentar viajar na maionese aqui na minha mente, na minha cabeça, deixa eu ver se é alguma loucura, alguma fórmula doida da minha cabeça vai me ajudar nessa questão aqui. E muitas das vezes dá certo, galera. Acreditem, essa não é a primeira vez que eu viajo nas loucuras da minha cabeça e quando eu esqueço a fórmula da matéria para resolver a questão e as loucuras têm me ajudado. Esse não é a primeira vez. Então, assim, estou compartilhando com vocês essa ideia, convido a vocês, não queiram viajar na minha loucura. Creem aí na cabecinha de vocês a própria loucura de vocês para vocês se ajudarem no dia da prova. É claro que o ideal é sempre a gente buscar decorar e lembrar as fórmulas das matérias, porque lembrando é mais fácil, em questão de minutos você resolve, ou segundos. Mas nem sempre a gente vai lembrar de tudo. Às vezes vai dar branco, é normal, você está nervoso, está preocupado, está ansioso, enfim. Mas eu prefiro, eu particularmente falando, prefiro às vezes dar essa viajadinha na minha loucura, da minha cabeça para eu tentar pelo menos encontrar o resultado do que simplesmente chutar por chutar, porque às vezes o chute, às vezes um ou outro dá certo, mas na maioria das vezes chutar por chutar infelizmente não dá certo. Tá bom? Então é isso, minha gente, se vocês gostaram da dica desse meu vídeo doido aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aqui seus comentários se você achou eu meio maluco em criar essa alternativa, mesmo tendo encontrado resultado, pode deixar nos comentários a sua crítica, o seu elogio, enfim, entendeu? Comente aqui se você faria também, se você arriscaria, se você não arriscaria, mas enfim, galera, entendeu? Esse é um vídeo que eu vou deixar aqui guardado, e vai ficar no YouTube, vai ficar na minha cabeça, e eu vou guardar aqui no meu computador, e eu vou continuar, talvez para vocês viajar nessas loucuras quando não lembra a fórmula, não é muito interessante, mas para mim eu vou continuar nesse caminho porque para mim tem dado certo. Um grande abraço e sucesso!